Os corpos dos dois policiais militares chegaram aqui no Comando-Geral da Polícia Militar no bairro de Petrópolis por volta das seis e meia da noite desta terça-feira. Tanto o sargento Wagner Souza quanto o cabo Carlos de Souza foram velados aqui no oratório do local até às cinco horas da manhã. A nossa equipe teve que ficar distante do local a pedido das famílias, que estavam abaladas e não quiseram falar com a imprensa. Os dois devem ser enterrados hoje em cemitérios que ainda não foram divulgados. Segundo informações, os outros dois policiais militares que ficaram feridos passam bem. Tanto o cabo Carlos Michel, que inclusive já recebeu alta e está em casa, quanto o tenente Molas, que está internado no Hospital Adventista e vai passar por exames, mas não corre riscos de morte. O caso aconteceu na última segunda-feira, quando os policiais tentavam prender um traficante conhecido como Bacurau. Bacurau foi solto do presídio de Nova Olinda do Norte pelos próprios comparsas. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública, mais de 40 policiais militares já foram enviados ao município e devem realizar uma operação para tentar achar e prender os suspeitos de terem matado e ferido os policiais militares.